Bem-vindo à 74ª aula do curso de Infunções, o canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, que me pede o seguinte, considerando a função f de x igual a menos 5 meios vezes x, determinar os coeficientes angulares linear, se a função é crescente ou decrescente, o f de quando x for menos 1 e o f de quando x for 2, e também x para que se tenha f de x igual a 20. Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiramente, eu vou começar pelo item a, os coeficientes angular e linear. Minha função polinomial de primeiro grau, ela costuma ter essa característica aqui, ax mais b. O meu b é o meu coeficiente linear, meu a é o meu coeficiente angular. Meu b pode ser qualquer número do conjunto dos números reais. Meu a pode ser qualquer número do conjunto de números reais, com exceção do zero. Eu tenho aqui que a minha f de x é menos 5 meios vezes x. Não tenho nenhum outro valor aqui, nenhuma constante. Se eu não tenho nenhuma constante, quer dizer o quê? Que meu b é zero. Meu a é sempre o valor que está multiplicando x. Quem está multiplicando a variável x aqui é o menos 5 meios. Portanto, a vale menos 5 meios, b vale zero. Então, o que eu tenho aqui? Que essa minha função polinomial, ela é uma função linear. Porque quando eu tenho essa característica aqui, eu tenho uma função polinomial que é linear. Agora, prosseguindo, indo para o item b. Se a função é crescente ou decrescente, quando é que eu sei quando a função é crescente ou decrescente? Pelo coeficiente angular. Se o meu coeficiente angular, que é o valor de a, for maior que zero, minha função é crescente. Se ele for inferior ou menor que zero, a minha função é decrescente. Aqui, meu a vale menos 5 meios. Então, essa função é decrescente. Agora, aqui, meu item c, meu f de menos 1 e meu f de 2. Ou seja, eu tenho aqui minha função, basta substituir menos 1 no x e dar o seu valor. Substituindo aqui, eu tenho, quando o x for menos 1, vai ficar menos 5 meios vezes menos 1. Menos vezes menos, mais 5 meios vezes 1, é o próprio 5 meios. Então, fica com mais 5 meios. Agora, meu item c, é para f de x igual a 2. Meu x igual a 2, vou ter o quê? Menos 5 meios vezes 2. 2 vezes 5, 10. Então, fica, ó, menos 10 sobre 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, quando o x for igual a 2, minha f vai ser igual a o quê? A menos 5. A minha função vai ser o quê? Igual a menos 5x. Não, menos 5, né? Desculpe aí, gente, não é menos 5x, é menos 5. Agora, eu tenho que atender aqui ao item d, ó. x para que se tenha f de x igual a 20. O que eu tenho que fazer aqui? É algo muito simples, ó. Eu tenho que a minha f de x é menos 5 meios vezes x. Então, eu vou pegar o meu menos 5 meios vezes x, vou igualar a 20. Próximo passo aqui, ó, tenho que isolar o meu x. Para isolar ele, ó, o primeiro passo, meu 2 está dividindo, eu vou passar para cá. Se eu passo ele para cá, se aqui ele divide, do outro lado ele vai multiplicar. Porque quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele vai na operação oposta. Se aqui ele divide, do outro lado ele multiplica. Então, eu tenho menos 5x igual a 2 vezes 20. Próximo passo para isolar o x, pegar esse menos 5 que está multiplicando ele, passar para cá. Se ele está aqui multiplicando, do outro lado ele vai estar dividindo. Então, eu tenho x igual a 2 vezes 20, dividido por menos 5. 2 vezes 20 vai dar 40. Então, eu tenho 40 dividido por menos 5. 40 dividido por menos 5 é menos 8. Portanto, ó, para que eu tenha minha f de x igual a 20, meu x tem que ser igual a menos 8. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar aqui na minha f de x, ó, menos 8, vou ficar menos 5 meios vezes menos 8. Menos 8 vezes menos 5 me dá quanto? Me dá 40. 40 positivo, que é menos vezes menos, mais. 40 dividido por 2, 20. Bom, é assim que se resolve esse exercício. Bom, eu espero que você tenha entendido o exercício. Se você não entendeu, você pode deixar suas dúvidas ou suas críticas no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.